Quarta de Champions diferente, eu nunca vi nada igual Antes do jogo no Twitter rolou algo surreal Geral com a foto no perfil do nosso menino Neymar Vem de Moicano pra Champions pra Tassato levantar Ninguém escutou, e ele falou assim O Moica já tá cortado e a Juju também tá aqui Ninguém escutou, e ele falou assim O Moica já tá cortado e a Juju também tá aqui E aí em geral se empolgou com o menino Neymar Pois ele conseguiu fazer todo o Brasil se juntar Isso nem em Copa do Mundo é possível realizar Corinthiano e Palmeirense torcendo pelo Neymar Isso nem em Copa do Mundo é possível realizar Vasca, Renu e Flamenguismo torcendo pelo Neymar Geral aflito e torcendo para o jogo começar Brasil é PSG na Champions torcendo pelo Neymar Eu sinto pelo Neymar Esse vídeo é oferecimento do melhor aplicativo de futebol do mundo Baixe agora o OneFootball Clica no primeiro link da descrição PSG na Champions League em geral na maior aflição Mas o Ney veio de Moicano, Juju e Caixa na mão Jogo começou estranho com o Atalanta a marcar PSG perdendo gols que sempre costumou marcar O Neymar Júnior tava embaçadão Passando pelos zagueiros mais liso que um sabão O PSG tava na contramão Apenas o Neymar Júnior tava insolatão Segundo tempo entrou Dona Adela pra salvar o Mbappé Mbappé fez o ataque Apenas o Mbappé muda já o Icardi Icardi não tava afim de jogar Show com o Mbappé tava afim e entrou para ganhar Nem mais chutou ou cruzou e Marguinho sem patar Nem matou com o Imbappé cruzou e show com o Mbappé Tá lá assim o PSG virou e veio a classificar E os autismo que secou agora estão a chorar Respeito o menino do Neymar Respeito o menino do Neymar Respeito o menino do Neymar Nega escutou e ele falou assim O moica já tá cortado e a Juju também tá aqui A em geral se empolgou com o menino do Neymar Pois ele...